Aí lá! Eu agradeço a Deus por ter nascido nessa terra Aqui na Vila Dunas é muito legal As crianças se divertem, é sensacional A gente joga taco e toma banho de chuva Cuidamos da cidade pra elas não ficarem sujas Eu e meu parceiro ouvindo essa música Fazendo a rima de forma única Porque aqui, mano, a gente não se ausenta Então pega o microfone e representa Vai na rápida e não câmera lenta Se esqueceu a letra, então inventa Tchau!